Bré Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Hoje vamos continuar nosso projeto maravilhoso, que é o projeto Desvendando Clarice. Vamos falar do quinto romance da Clarice Lispector, chamado A Paixão Segundo GH. E se você tá chegando por aqui agora, eu vou deixar todas as informações desse projeto na descrição. E também quero dizer uma outra coisa. Como eu fiz uma resenha da Paixão Segundo GH o ano passado, uma resenha bem completa, analisando vários pontos, hoje o meu objetivo não é propriamente fazer uma resenha, mas é fazer um recorte de um trecho especificamente pra gente conversar. Esse vídeo é dedicado às pessoas que estão acompanhando esse projeto, que já leram A Paixão Segundo GH. E se você ainda não leu e quer saber mais, eu recomendo que você veja o outro vídeo e não esse aqui. Você pode ver esse também, porque você pode fazer o que você quiser, é claro. Esse livro, ele foi publicado em 1964 e eu acho importante lembrar esse ano, principalmente no dia que este vídeo aqui está indo ao ar. Hoje é dia 31 de março de 2019 e no dia 31 de março de 1964 foi o dia do golpe militar em que o Brasil adentrou numa ditadura. Então é importante a gente lembrar dessa data, não como uma comemoração de uma data que foi um período de revolução. E sim, vale a gente lembrar essa data com repúdio, com lamentação. E a gente sempre lembra dessa data pra que a gente não repita e não reviva anos tão difíceis de ditadura militar, de muitas mortes, de muitas pessoas desaparecidas, de muitas pessoas torturadas. Voltando a Clarice Lispector, ai meu Deus do céu, tá tudo interligado na verdade na vida, né? Esse livro da Clarice não tem nada a ver com ditadura militar, com golpe, mas tem a ver com a autoaceitação, tem a ver com a desconstrução do que é o ser humano, tem a ver com a gente se olhar nesse mundo. E acho que é isso que tá faltando pra gente viver em mais harmonia nesse mundo. Bom, vamos lá, né minha gente? Eu acho que eu ando muito sensível. Como eu disse pra vocês, eu treli esse livro. Eu li esse livro em 2013, anotei aqui em 2013, reli o ano passado e agora li de novo em 2019 pra esse projeto. Pra começar, eu queria falar pra vocês do prefácio desse livro, que é um prefácio famosérrimo, né? Tem gente que só conhece o prefácio dele. Que ela vai dizer assim, este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente. Atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar, aquelas pessoas que só elas entenderão, bem devagar, que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas se chama Alegria. É impressionante como eu acho que eu só me aproximei do que ela quis dizer desse prefácio nessa última leitura. É como se eu tivesse realmente mais preparada dessa vez pra aprender com o GH tudo que ela tinha pra me ensinar. E eu digo mais, cada vez que eu leio esse livro, parece que eu tô lendo pela primeira vez, porque cada leitura que eu faço dele, ele me toca em lugares diferentes e partes desse livro me chamam mais atenção em relação a outras partes que na outra leitura tinha me chamado mais atenção. Algumas outras coisas ainda continuam fazendo sentido da mesma forma, outras coisas se renovaram. E outras é como se eu estivesse olhando pra esse livro e nunca tivesse lido ele, sabe? De uma novidade profunda. E nossa, como que eu não prestei atenção nisso aqui da outra vez? Mas não é que eu não tinha prestado atenção, é que naquele momento aquilo não tinha um significado tão importante como o de agora. Então por isso que eu acho que esse livro aqui é um livro que ele se transforma a cada leitura. Eu acho que todo livro é assim, mas é que esse aqui é muito especial e é uma relação de amor e ódio, né? Tem gente que ama e se identifica profundamente com ele. Tem gente que fala assim, não entendo esse livro, não fez nenhum sentido pra mim. E eu acho que tem a ver com esse prefácio dela. Nem todo mundo ainda está preparado para ler esse livro. Não significa que você não entenda porque você é menos capaz de entender o que ela disse aqui. Não é isso, é uma questão de experiência de vida, uma questão de momento de vida, enfim. É possível a gente pegar esse livro aqui da Clarice e fazer muitos recortes, minha gente. A gente pode olhar pra essa personagem de H e falar dela artista. A gente pode falar da personagem de H que fez um aborto e acabou não sendo mãe e como que isso reverbera na vida dela. A gente pode falar da GH, da relação dela com a empregada dela, né? Dessa relação das classes sociais que é bem presente no livro. A gente pode falar da GH como uma pessoa que teve alguns relacionamentos com outros homens, porque me parece que ela é uma pessoa heterossexual. A gente pode falar por diversos vieses sobre a GH. Mas o viés que me chamou a atenção dessa vez foi a partir do trecho que eu vou ler pra vocês agora. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que era eu. Gente, só isso aqui, a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Porque assim, ela vai contar uma história pra gente que aconteceu no dia anterior. E no dia anterior ela estava completamente desorganizada, tentando se organizar. Ela reconhece que ela não sabe quem ela é. Ela reconhece que ela só sabe quem ela é a partir de como os outros além. Vocês já pararam pra pensar nisso? E muitas das coisas que as pessoas falam da gente, a gente acaba acreditando e isso se torna a nossa máscara social. Isso vale agora, acho que nos tempos atuais, mais do que nunca, né? Como que as pessoas me leem aqui no YouTube quando vocês assistem o meu vídeo. Como que as pessoas me leem ali no Instagram, no Facebook, no Twitter. Como que os meus amigos que me conhecem pessoalmente me leem no meu dia a dia. E como que eu me reconheço dentro dessas leituras todas que fazem de mim. E o quanto que isso é real e o quanto que isso não é real. Eu comecei a pensar o que a Tarsila era de verdade. E eu acho que esse recorte que eu queria fazer hoje é justamente da desconstrução. Porque esse livro aqui vai falar da desconstrução de uma mulher quando ela se depara com aquela barata. E como que você reconstrói essa mulher a partir da verdade dela e das coisas que ela realmente acredita. E ela também vai descobrindo nesse processo quais são as coisas que ela acredita. Quem sou eu? E aí isso vai de encontro com uma aceitação do seu ser. Uma aceitação de que se você vai despindo todas essas cascas que a gente colocou em cima da gente pra se relacionar socialmente o quanto que a gente gosta desse eu que sobra nu no mundo. É como se pra gente começar a viver o presente e viver a vida de fato. A gente realmente precisa desconstruir. Em algum momento a gente vai ter que enfrentar essa barata. Porque se você não enfrentar a barata você vai viver. Normalmente. Óbvio que você vai viver. Mas é que a ignorância ela faz com que você fique alheio às coisas. A ignorância em relação ao autoconhecimento, em relação a quem você é, faz com que se torne até um pouco mais fácil de viver. Faz com que você não mergulhe no seu abismo. E mergulhar nesse abismo é importante pra que a gente se ame, pra que a gente se reconheça, pra que a gente se conecte com a gente mesmo. Porque a partir desse conhecimento que a gente tem da gente mesmo, a gente vai olhar o outro de uma outra maneira. Não sei se vai fazer sentido pra vocês esse meu raciocínio, mas fez muito sentido pra mim. O quanto que às vezes eu me auto-enganei porque as pessoas me leem de uma forma que eu acreditei que eu era simplesmente aquilo. Eu acredito ainda que eu sou simplesmente isso. E não, é tão mais, é tão mais profundo. E a partir desse auto-reconhecimento, a gente também percebe a nossa desimportância. A gente sai desse lugar que a gente se considera tão importante assim. A gente só é uma partezinha, zinha, 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 muitozinha desse mundão e desse universo. Esse livro aqui é dividido em pequenos capítulos, né? Pra quem já leu. Acho que se você tá vendo esse vídeo é porque você já leu esse livro, né? E aí no penúltimo capítulo aqui, ela fala uma coisa que das outras vezes que eu li, eu não prestei atenção. Ou na verdade, não é que eu não prestei atenção, é que das outras vezes que eu li esse livro, isso não me tocou. E ela vai falar aqui desse lance de que quando você despe todas essas máscaras e se reconhece nesse indivíduo, como que você é capaz de entender o outro. E aí ela fala que nesse, na página 174, ela diz o seguinte. A despersonalização como a destituição do individual inútil, a perda de tudo que se possa perder e ainda assim ser, pouco a pouco tirar de si como um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar de si como quem se livra da própria pele as características. Tudo o que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi a barata, é a barata de todas as baratas. Assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Eu acho que esse é o vídeo de hoje, que é o vídeo sobre Paixão Segundo GH. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês. Deixem aí as impressões de vocês, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei. Deixem também se quiserem, né? Todo último dia do mês, até a gente terminar os nove romances, tem resenha aqui de um dos livros da Clarice. E no próximo mês a gente vai adentrar numa aprendizagem ou livro dos prazeres, que é um livro que eu nunca li. Vai ser minha primeira apreciação desse livro. Mas eu já vi a adaptação desse livro aqui no teatro. E foi uma peça muito boa, que mexeu muito comigo, que me marcou bastante. O que é uma exceção, porque Clarice Lispector no teatro geralmente não é muito bom. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado. Ou espero que vocês tenham se sentido instigados e provocados por essa reflexão. Enfim, sei lá. Comentem aí embaixo. Um beijo imenso pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!